O bigode chinês é essa marca aqui, ó, que vai afundando com o tempo e a maioria das pessoas acha que é chegar aqui e preencher essa região. Tá enganado, tá? A gente precisa tratar flacidez e queda da bochecha pra melhorar aqui o bigode chinês. Então, isso a gente faz com a associação de bioestimuladores de colágeno, principalmente Escutra, Radiesse, Elance, Harmonica, que são substâncias que deixam firme aqui pra ajudar a subir o rosto. E estruturação com ácido alurônico em pontos aqui específicos, às vezes até na região temporal, na maçã do rosto, na lateral, pra conseguir colocar a bochecha um pouco mais pra trás e estruturar daí aqui perto do nariz. Tá? Que é o ponto mais fundo do bigode chinês. Então, bioestimuladores, tecnologias, claro, né? Liftera, Fotona, que vão atuar profundamente e preenchimento com ácido alurônico.